Oi, estou de volta! O vídeo de hoje é um vídeo interessante Vocês vão gostar Que é um desafio 30 dias pra colocar o bumbum na nuca Pra iniciante Fazer de um formato diferente E vocês vão ver como é que vai ser esse formato Vamos lá Então é o seguinte Você vai colocar os pezinhos retos Certo? Na direção do quadril E vai fazer o que chamamos de avanço Que é super famoso pra perna Pra quadríceps, pra bumbum E vai começar da seguinte forma Vamos lá Você avançar, você vai contrair o glúteo O máximo que você puder Quando você voltar à posição inicial Você contrai de novo o máximo que você puder Não se esquece também Abdômen pra dentro Isso, exatamente Faz o abdômen Contrair o abdômen também pra dentro E aí eu mudei de posição Pra vocês verem Como é que os pés ficam posicionados no chão Então presta bastante atenção aos pés Como é que eles ficam E como é que você tem que avançar Faz até a exaustão Faz até você cansar Quando você não aguentar mais Você para É importante que você faça séries de 3 Até fadiga muscular Até você não ficar Ai meu Deus, não estou aguentando mais Eu estou muito cansada Eu estou muito cansada Ai você para Descansa 35 dias E volta a fazer Faz 3 vezes Até A fadiga Até você cansar Como você está usando o peso do seu corpo É importante esse estímulo Do cansaço mesmo No músculo Enquanto você estiver fazendo Então é isso E aí Vai se desafiar 30 dias Se você vai fazer Dia assim, dia não Descansa 48 horas E depois volta a fazer de novo Vou deixar aqui na descrição do vídeo Outros exercícios que eu faço Que eu Para mim Que funcionam para mim Para vocês também Fazerem tipo um combo Nesse dia que você fizer esse exercício Você vai fazer mais No mínimo mais dois Para complementar o seu treino Ele vai trabalhar muito o seu glúten E vai trabalhar também um pouquinho Na sua perna Então você no mesmo dia Pode fazer glúten perna Certo? 30 dias 4 3 a 4 semanas Para você verificar o resultado Ele faz aquele famoso Para ver como é que está o seu bumbum Gostou? Quero ver vocês Todos Todas Fazendo esse exercício Volta aqui Para me dizer Se deu certo Se não deu certo Não se esquece Não adianta você se matar Nos exercícios Se você não está tendo Uma boa alimentação E se você Não bebe água Ou seja Se você não tem hábitos Saudáveis De vida Não adianta Você vai se acabar E não vai dar certo Então faz uma combinação Um combinado E faz um combo Que com certeza Você vai ter resultados Bem eficientes Tá certo? Então é isso Eu vou embora Obrigada por sua companhia Me queira bem Só fazer bem É o seu coração E a gente se vê No próximo vídeo Não se esquece De me seguir Nas redes sociais Ah Vai lá no site Também no blog Tem várias informações Sobre beleza Bem-estar Várias outras dicas Receitas fitness Enfim Tem muita coisa legal Lá no blog Então por favor Convido vocês Um beijo Fique bem Fique em paz E até o próximo vídeo Tá? Beijo Beijo Tchau Tchau